Tudo bem com vocês, pessoal? Então vamos jogar o Red Ball 4 Vamos completar o nível 35 Vamos lá Aqui Aqui, mata esse bichinho Estrelinha Mata esse bichinho de novo Agora a gente espera Agora eu quero completar esse nível Espere Espere com calma Pronto Agora vamos ir Nos bichinhos Pronto